Salve, Betão. Então, declaro aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. Onde está? Registração. Eu vou suspender, porque o pessoal está entrando ainda. A gente fica lá, de olho no plenário, e quando começar a votar, a gente vai falar. Obrigada, viu? Coro. Não tem coro para votar, mas para audiência tem. O Betão também. Você conseguiu? Não? Não. Então, eu vou suspender essa reunião para que a gente receba todo mundo, que veio para a audiência pública. votação de projetos no plenário. E aí, como a gente teve que descer para votar, atrasou um pouquinho o início da nossa reunião, mas tem agora o tempo que a gente for necessário para poder discutir essa que é uma das questões mais centrais para a cidade, para o Estado de Minas Gerais, que é a luta contra os despejos, a luta pela moradia, a luta pela regularização da ocupação Fábio Alves, que hoje já é uma comunidade, um bairro dentro da cidade de Belo Horizonte. Está certo? Então, vamos aqui dar início à nossa audiência pública. O Betão, que é deputado, daqui a pouco vai subir também. E a Andréa de Jesus está em uma viagem em Brasília. Então, eu vou chamar primeiro o assessor dela para se sentar aqui na mesa com a gente, que é o Denis Cardoso de Araújo. Então, Denis, pode subir. Ariane Gontijo Lopes, diretora de Políticas de Promoção e Educação em Direitos Humanos da Subsecretaria de Direitos Humanos da CEDESE e coordenadora da Mesa de Diálogo e Negociação de Conflitos Fundiários de Minas Gerais. Representando Duílio Silvia Campos, subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, a CEDESE. Então, pode vir aqui tomar. Já está aqui, que bom. É o senhor Aderbal Geraldo de Freitas, representando Cláudio Osvinites e Osleide Pereira, diretor-presidente da Urbel. Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Bem-vinda, doutora Cleide. Pode tomar assento. Lacerda dos Santos Amorim, coordenador do Movimento Luta Popular, Fábio Alves. Cimeia Rodrigues Rosa, representante das Famílias da Ocupação, Fábio Alves. Jorge Lucien Munchen Martins, assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Diálogos e Articulação de Políticas Públicas da Presidência da República, Ministério das Cidades. Está participando remotamente. E o Marcelo Fragoso dos Santos, secretário adjunto da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas. também está participando remotamente, né, gente, online, aqui dessa nossa audiência pública. Cláudia do Amaral Xavier, promotora de justiça da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo das Atividades Policiais. Não marcou, não. Ok. É isso, né, gente? Então, vamos dar início à nossa audiência pública. Primeiro, eu queria aqui prestar toda a minha solidariedade para as famílias da Ocupação Fábio Alves. Essa não é a primeira audiência pública que nós fazemos junto com vocês. Quando eu era vereadora da Câmara, já fiz audiências públicas, também fizemos visitas técnicas na comunidade, além de lutas também, né, lutas da campanha Despejo Zero, que reivindica que não pode haver despejo de moradia consolidada num cenário de um Brasil com mais de 7 milhões de famílias sem casa, principalmente com a crise que nós temos hoje de fome no país, com o crescimento da população em situação de rua, com o crescimento da miséria no nosso país. Então, é muito importante que, de fato, nós avancemos para a construção de um Brasil Despejo Zero, um Brasil que não tolera despejo de comunidades consolidadas. E o caso da Ocupação Fábio Alves é uma comunidade já muito consolidada, né, gente? São muitas casas de alvenaria construídas, crianças matriculadas nas escolas, as pessoas têm acesso aos serviços da região e tudo isso pode ser desmantelado em função de uma decisão incorreta do Poder Judiciário e que pode levar também a um despejo, né, que seria um verdadeiro massacre na cidade de Belo Horizonte. Então, essa audiência, ela é mais uma tentativa de construir uma solução política, uma solução de luta junto com vocês para essa questão e queria dizer para vocês que meu mandato e também que a Comissão de Direitos Humanos está e continua estando à disposição dessa luta e é isso, não deveríamos estar passando por nada disso, só a ameaça de despejo já é uma violência, que dirá o despejo. Então, vamos avançando para que a gente consiga tirar esse tormento de cima da cabeça da comunidade de Fábio Alves e ela seja reconhecida enquanto o que ela de fato é, um bairro de Belo Horizonte, numa área que desde muito tempo é destinada para moradia de interesse social. Vou passar primeiro a palavra aqui para o movimento, pode ser? Lacerda e Cimeia, para começar? Senta mais no centro ou se quiser fazer fala ali do púlpito também pode ficar à vontade, Está bom? Isso. Primeiro lugar, boa tarde às pessoas que deixaram seus afazeres, seus trabalhos para poder vir aqui na Assembleia, denunciar e pedir providência a essa tragédia social que está sendo construída pela insensibilidade do poder público e a ganância dos empresários, saudar aqueles que estão presentes aí, o mandato da Bela, o mandato do vereador Betão, o Aderbal da Prefeitura, a Defensoria Pública e a doutora Cláudia, também a iniciativa de mediação do Estado. Mas a gente percebe que tudo isso acaba sendo muito insuficiente devido à situação do jeito que está. Nós estamos falando de uma ocupação que virou um bairro, uma ocupação que já existe há mais de quatro anos na cidade de Belo Horizonte, uma ocupação que ocupou um terreno que estava abandonado, uma ocupação que está em uma área onde esse terreno, a localização do plano do diretor da cidade, é uma área de interesse social, ou seja, pronta para construir moradia. Então, a gente percebe que não existe nenhum motivo, nenhuma justificativa para ameaçar essas famílias. E, como se não bastasse, a gente está vindo de uma pandemia, onde uma grande parte dessas famílias perderam o emprego, aquela que consegue trabalhar com certeza está tendo uma renda menor. E, como se não bastasse, no período da pandemia também foram construídas várias situações de civilizacional para poder, pelo menos, buscar uma alternativa. E a gente percebe que, do jeito que a justiça começa a tocar o caso, é preocupante, porque no próximo dia 27 tem uma audiência no SEJUSC, uma audiência de conciliação, uma conciliação que a gente percebe que está bastante distante, que, apesar do particular aceitar uma composição ou por troca de terreno, ou então uma compensação financeira por parte do Estado ou por parte da Prefeitura, a gente percebe que, infelizmente, isso não avança. A gente percebe que o Estado finge que não tem nada a ver com isso, lembrando que é o Estado de Minas Gerais que tem mais de 30 anos que não assenta um tijolo sequer em Belo Horizonte. Então, fruto disso, fruto da falta de política habitacional do Estado e uma política habitacional da Prefeitura que, de fato, não atende as famílias, existe o processo de ocupação. Então, a gente entende que é responsabilidade do governo, do Estado buscar a solução para isso, é responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte buscar a solução para isso, porque essas famílias são oriundas do município de Belo Horizonte e, sendo assim, a responsabilidade é da Prefeitura. Então, a gente gostaria que, nessa audiência que está presente o Estado, que está presente a Prefeitura, que, de repente, sinalizasse alguma coisa mais positiva para as famílias. Nós entendemos que foi muito importante a realização dessa audiência, mas nós queríamos que houvesse um envolvimento maior da Casa para buscar a solução. Então, a gente acredita que a presidência da Assembleia também poderia somar forças junto aos parlamentares que aqui já estão clamando por solução, para buscar uma solução junto ao governo, porque é aquilo que o Freijo Vander coloca bastante assim, que o despejo representa o Deus da ganância e o Deus da morte, não é esse Deus que as famílias gostariam de passar por ele. Então, acreditamos que é de grande necessidade somar soluções. Então, como foi colocado, é uma comunidade que tem 750 lares. Esses lares foram construídos com o dinheiro que as famílias economizaram do aluguel, para a gente perceber como o aluguel é tão perverso, de que, a partir do momento que você tem a terra para poder construir ali, você tem condição de construir seu sonho e melhorar sua moradia e melhorar também a situação de uma possível possibilidade de melhoria de vida para as pessoas. Então, o despejo não é solução. Essa faixa que está bem precisa, negociação sim, despejo não. Essa cidade não pode conviver com essa perversidade e cobramos mesmo solução junto ao poder público de tudo o que está acontecendo. E, mais uma vez, agradecemos às famílias, porque elas são bastante guerreiras, bastante resistência. Isso que está aqui hoje é apenas uma demonstração pequena do que pode acontecer, nesse caso, forem lá atacar as famílias com despejo. Então, aqui é só uma pequena parte que está aqui, não veio mais, porque, como nós colocamos, o custo de vida está muito alto para mobilizar um ônibus, no mínimo R$ 700 de cada 11, o movimento é pobre, as famílias são pobres, então, até o deslocamento fica inviabilizado. Mas aqueles que estão aqui estão de parabéns e estão representando aqueles que estão lá na resistência. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Gente, diz que tem a luta e a fé também. Que bagunça as nossas músicas todas, porque, depois que começaram a cantar com luta, com fé, a casa fica em pé, a gente embola o tempo inteiro. A culpa disso é do Freijo Wander, que eu queria convidar para a mesa também, da Comissão Pastoral da Terra. Vem, Freire. Está certo, muito bem-vindo. E a casa fica em pé, não é, Bela? É isso. Com fé, a casa fica em pé. Com luta, com fé, a casa fica em pé. É isso aí, Freijo Wander. Passa agora a palavra para a Cimeia Rodrigues Rosa, representante das Famílias da Ocupação Fábio Alves. Oi? Não. Vamos ver. Vai lá, Cimeia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Oi, gente, nós estamos aqui hoje, como vocês podem ver, que não tem nem um terço, nem um tercinho do pessoal da Ocupação, em primeiro lugar, porque muitos estão no trabalho, não conseguiu dispensa. E o que nós conseguimos foi esses aqui, mas, graças a Deus, foi, como se diz, uns deixaram de ir para o trabalho, outros deixaram de levar a criança para a escola. E eu segui, nós estamos aqui para lutar mesmo pelo fato da moradia. Depois de tantas casas, gente, construídas, que, com muito sacrifício, tem gente que está pagando ainda empréstimo, uns pediu para ser mandado embora para construir, e não é fácil. E, tirando as crianças, gente, nós temos muitas pessoas especiais dentro da Ocupação, que são cadeirantes, têm acamados, e, nessa altura, hoje, se tiver um despejo, eu não tenho noção do que poderia acontecer com essas famílias. Então, está aí, cheio de criança, está vendo aí o sacrifício para a gente deslocar as pessoas para vir para um ato desse. Não é fácil, porque os ônibus hoje, nem os elevadores funcionam mais. Aí tem que ser no MUC mesmo, todo mundo carregando, colocando dentro dos ônibus. E tem outra, não é, gente? Como nós já estamos ali, já vai fazer cinco anos, entramos para ali, era só mato. Hoje, eu fico olhando assim, eu não acredito o que virou a nossa ocupação. Não é casas, você anda tranquilo. É uma paz, não é, gente? É um sossego. E eu acho que, dali, eu acho que eles deveriam deixar todo mundo quietinho, nós quietinhos no nosso canto. O governo, a prefeitura, arrumasse outro, ou um terreno para o dono, ou trocasse, porque, no começo, nós não queríamos ficar de graça. Poderia até mesmo fazer um preço pelo terreno, a gente pagar uma mixaria cada um. Porque a ocupação não é lugar de gente à toa, não. Porque, às vezes, falam que a ocupação é de quem é à toa, de quem não quer trabalhar. Pelo contrário, é o lugar que as pessoas mais trabalham, é o lugar das pessoas mais esforçadas. É isso aí, gente. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Importantíssimo, Cimeia. Enquanto morar no Brasil é um privilégio, ocupar é um direito. E a ocupação não é só um processo judicial que está em cima da mesa do juiz. São vidas de pessoas que trabalham, estudam, têm toda a sua história ali. Eu queria passar agora a palavra para a Ariane, da mesa de diálogo, porque a Ariane, inclusive, tem uma apresentação do histórico de negociação da mesa de diálogo aqui acompanhando esse processo de negociação. Queria aproveitar, gente, contar para vocês que a mesa de diálogo está ameaçada. Ela foi, como todo mundo aqui sabe, uma conquista da luta dos movimentos sociais. Não foi objeto de nenhum governo, foi fruto de muita luta. Luta que eu participei, que o Luta Popular participou, que vários movimentos sociais participaram. E hoje está tramitando aqui na casa uma reforma administrativa proposta pelo Zema que ameaça acabar com a mesa de diálogo. Então, nós também estamos nessa luta para evitar que a mesa acabe e para evitar que ela perca o seu papel institucional. É importantíssimo a mesa de diálogo para que a gente consiga tratar os conflitos sociais mas como conflitos sociais, que envolvem pessoas, e não como caso de polícia, como muitos temem em tratar. Afinal de contas, a ocupação é um direito. Então, passo agora para a Ariane. Bom, boa tarde a todas, todos e todos presentes. Vou ressaltar aqui, em nome da deputada Bela, boas-vindas para todos aqui. Feliz pela casa cheia de crianças, adoro, acho ótimo, me sinto super representada. E também a todas as pessoas que escolheram estar, em detrimento de poder e ter que estar trabalhando, e estar aqui na luta pela moradia digna da ocupação Fábio Alves. Bom, a minha proposta era... Bom, então, boa tarde, vamos falar um pouco aqui. A nossa proposta é justamente contar um pouco desde quando o conflito da ocupação Fábio Alves foi solicitado, para que a mesa de diálogo pudesse acompanhar o processo de negociação. E, rapidamente, para que todo mundo compreenda, a mesa de diálogo, como a deputada Bela contou aqui, ela é fruto de um processo mais histórico de reivindicação e de luta de muitos atores e atrizes envolvidas no processo de reconhecimento da luta pela moradia e também de conflitos rurais voltados aos processos de acampamento e à luta pelo reconhecimento de territórios e comunidades de povos tradicionais. Então, a mesa vem num histórico de construção, de implementação de uma política de Estado, para que ela possa justamente ser uma instância capaz de prover diálogos entre muitos atores envolvidos, porque nem sempre é uma relação entre duas partes ali diretamente envolvidas num contexto de conflito fundiário. São muitas partes envolvidas e aí é necessário que você tenha uma política pública dentro do poder executivo com essa capacidade, justamente com esse lugar mais até constitucional do que em outras esferas de poderes, como poderes judiciários e sistema de justiça, justamente porque somos profissionais com uma capacidade de dialogar com prefeituras lá do Salto da Divisa. Tem dia que a gente está no Salto da Divisa, tem dia que a gente está em Belo Horizonte, não é, Frey Giovanna? Na mesma fração de segundos, e conversando e dialogando com muitas pessoas e responsáveis e atores que possam fazer parte de um processo de negociação. A negociação é sempre feita a partir das necessidades das partes e dos atores envolvidos. Então, hoje, a mesa, ao longo de oito anos, ela se inicia formalmente, então, em 2015, ao longo de todos esses anos, ela foi passando por muitos processos de reformulação e, atualmente, eu respondo, dentro da diretoria que eu ocupo no Estado, pela implementação e execução da mesa de diálogo. Então, vou contar, fiz só essa introdução aqui, que é bom todo mundo conhecer um pouco mais, da história e também da presença da mesa no conflito em que vocês estão ali lutando pela moradia digna. Então, onde eu sinalizo? Estão passando. Ah, tá, obrigada. Vamos lá. Bem rapidamente, vocês poderiam dizer muito mais e melhor do que eu sobre o histórico, mas eu vou só dar um contexto para que todo mundo compreenda. No momento em que chega para a mesa de diálogo, a gente tem hoje, então, uma área muito significativa, uma área grande que é ocupada em torno de 600, 700 famílias, o que representa, fazendo uma conta, até pelos cadastros que a mesa de diálogo foi conseguindo reunir, em torno de 3, 4 mil pessoas. Então, a gente não está falando de uma ocupação recente, a gente está falando de uma ocupação, o que já é muito reconhecido como ocupação consolidada, o que vocês já falaram aqui. E ela foi ocupada em outubro de 2018, num processo anterior, eu vou contar um pouco do que vem antes, mas queria dar o seguinte contexto. O Ministério Público já tem um relatório, uma amostra do relatório produzido na visita técnica à ocupação. Hoje, a gente necessariamente precisaria também de um diagnóstico mais situacional, social, e não estou falando do cadastro, do Cádio Único, ele é muito importante, mas ele, de fato, não dá a singularidade da forma de ocupação de todos vocês na ocupação. Então, hoje, a gente ainda não tem um relatório e um diagnóstico que dê conta de demonstrar a dinâmica social das vidas e das famílias e da forma como vocês constituem e habitam toda a ocupação. Mas o que a gente tem é que grande parte das famílias, a partir desse diagnóstico feito pelo Ministério Público, grande parte das famílias são chefiadas por mulheres, mulheres negras, muitas mulheres solo, certamente as crianças presentes aqui dizem disso, mas eu também acho que o lugar de criança é onde ela quer, e espero que elas estejam bem confortáveis aqui. Mas, por outro lado, é um processo ali já de estabelecimento de acesso das crianças às escolas, ao posto de saúde, o acesso das famílias ao CRAS, não necessariamente ainda de maior presença do CRAS na ocupação, enfim, mas tem algo ali que já tem se movimentado em termos de cotidiano e de acesso de vocês próprios aos serviços básicos. Fato é que a decisão, ainda em caráter liminar, da reintegração, que seria justamente o despejo da ocupação do território, se deu em 2019. Aí eu vou voltar um pouquinho, pode passar, para contar aqui para os demais. As informações sobre o imóvel e o andamento processual, para depois eu entrar na parte da negociação que foi feita no âmbito da mesa de diálogo. O imóvel é ocupado, então ele consta como propriedade da empresa Morizono, que entra na justiça ali e obteve a decisão liminar em agosto de 2019, e que, em razão da ADPF, que é o que, em certa forma, durante todo o período pandêmico, até para que vocês entendam, houve uma decisão, que é uma decisão suprema, máxima do Estado brasileiro, digamos, entendendo que não poderia haver despejos, ou seja, retirar as famílias dos locais de ocupação durante o processo pandêmico. Então, é importante vocês todos terem a informação de que a ADPF foi um instrumento importantíssimo para que pudesse, não só como o caso de vocês, mas como outros, ter a suspensão, porque seria algo muito danoso, qualquer negociação que pudesse ameaçar a condição e a situação de saída das famílias, não só de vocês, mas de outras várias do país, de onde elas estivessem. E aí, recentemente, depois de todo o processo de negociação no âmbito da mesa de diálogo, que é onde eu vou entrar na próxima, o conflito foi remetido ao SEJUSC, que é a instância hoje no Tribunal de Justiça que trata de conflitos sociais, coletivos, e esse processo está em negociação ainda sem acordo no âmbito do SEJUSC. Como o Lacerda colocou, foi marcado para o dia 27 de abril, a próxima audiência, para ver se é possível chegar a algum tipo de consenso. Então, vou passar agora, porque é bom que faça um histórico, e aí muitas das ideias passaram pela... muitas das negociações e das ideias passaram pela mesa de diálogo, outras se deram, o Ministério Público capitaneando, a própria Defensoria também, enfim, pode passar. Então, pode passar. Só um histórico muito importante, bem breve, vocês saberão muito mais, obviamente, do que eu, mas que houve, ao longo de um período anterior ao processo de ocupação da Fábio Alves, uma proposta de cooperação da Prefeitura com grande parte das famílias que hoje estão na ocupação do Fábio Alves, muitas, e de vocês, vocês sabem disso, faziam parte de processos participativos, de luta pela moradia no âmbito do município, e, infelizmente, por razões de cortes orçamentares no programa Minha Casa Minha Vida, essas propostas foram... houve uma deserção dessas propostas. Então, lá atrás, antes da ocupação, tem um legado e um histórico de participação, de negociação, em relação ao provimento da política de moradia para as famílias. Esse período, obviamente, a mesa não acompanhou, nesse contexto, mas ela chega, então, para a gente... Pode passar o... Isso. Chega para a gente em 2018. O caso foi, então, pautado pela mesa de diálogo, atendendo a determinação da juíza, da 22ª Vara, e a reunião da mediação foi realizada no final do ano de 2018. Então, foi a primeira reunião da mesa de diálogo, já na virada de mudança de gestão governamental, de 2018 para 2019, e a mesa, então, seguiu acompanhando o conflito em 2019. Fato é que, em 2019, a mesa teve uma suspensão, foi mudança de gestão, e aí tiveram muitas movimentações quanto à condição da mesa, e ela passou a voltar a funcionar mesmo no final, quase de 2019. E, a partir disso, pode passar? Você tem, então, a suspensão do despejo em 2020, em razão da DPF, e aí, apenas em fevereiro do ano passado, a partir do pedido do Ministério Público, é que a mesa retoma as negociações, e aí a gente já estava ali acompanhando também, mais de perto. E aí, esse é basicamente o histórico, de grande parte, das negociações. Vou tentar fazer um resumo, mas ele é muito importante, porque a memória das negociações, ela aponta para vários caminhos e possibilidades, vez que hoje a gente tem, algo que temos acompanhado no âmbito do Sejus, que ainda uma negociação sem acordo. É óbvio, na mesa a gente chama todos os atores, apresenta as condições, solicita laudos, solicita manifestações, enfim, todo um aparato de negociação, mas, de fato, é importante que a gente chegue a um ponto de acordo final. E a gente está aqui para isso. E aí, em abril do ano passado também, a gente senta com o Ministério Público e a Defensoria e começa o estudo novamente do caso. E, a partir disso, a gente faz uma primeira reunião também com uma das partes, os advogados da empresa, tentando entender um pouco desse histórico e como era a proposta, até porque tinham propostas de acordo anteriores que envolviam essa empresa também. Então, a gente senta para discutir como que estava isso, em que pé que está. E aí foi apresentado pelos representantes da empresa a ideia de desapropriação do imóvel pelo Estado para a implementação de uma política habitacional, a dação do imóvel em pagamento de dívida tributária, porque essa empresa, ela hoje tem uma dívida importante com o Estado. E aí apresentaram essa negociação, mas depois voltaram para trás quanto a essa proposta, mas isso aconteceu. E aí a gente recebe também da empresa o laudo de avaliação atualizado do imóvel. O valor também atualizado dessa dívida tributária e essas documentações quanto à certidão negativa de débito junto à prefeitura e os relatórios atualizados da situação do imóvel. Pode passar. Após isso, a equipe da mesa faz, então, essa visita à ocupação, à Priscila que teve presente com a doutora Cláudia, e justamente para verificar, conhecer a ocupação, enfim. E aí, a partir disso, o Ministério Público providencia esse relatório e começa, de fato, a observar a consolidação, doutora Cláudia, da ocupação. Fato é que, em junho, a gente realiza esse contato com a empresa solicitando as propostas. Quais seriam as propostas da empresa em relação ao que ela tinha apresentado das dívidas, enfim. Esse processo permeou um tempo ainda de receber essas documentações. E aí pode passar. Foi... Tá. E aí a mesa recebe um ofício da vara cível, da juíza, informando a situação das tratativas para a execução da liminar de reintegração de posse. E aí um pedido para que a mesa atuasse resolvendo a questão da realocação das famílias. Às vezes é muito comum esse diálogo com os magistrados, e às vezes até no próprio âmbito do Sejus, que esses pedidos de apoio para que a mesa possa providenciar a negociação enquanto o processo ocorre. A gente tem outros exemplos até bem-sucedidos nesse sentido. E aí, em julho, a gente faz também uma reunião com o Ministério Público, Defensoria, enfim. Justamente no sentido de verificar, eu acho que foi a própria doutora Cleide, que peticionou nos autos, pedindo a suspensão liminar da reintegração, fundamentando de novo na ADPF, que a vigência tinha sido prorrogada para outubro de 2022. Não sei se vocês lembram, mas toda hora uma ameaça devia chegar para vocês de despejo. Era um pouco... Essa ADPF foi sendo prorrogada durante várias vezes na pandemia. Então, quando ela ameaçava chegar ao fim, certamente vocês ficavam receosos lá, e aí havia uma prorrogação. Então, isso que eu estou contando um pouco tem a ver até com esse próprio percurso, até para todo mundo entender também nos termos como que aconteceu. Pode passar? Bom, foi então que a gente começa a solicitar, pressionando um pouco a empresa, com aquilo que ela havia apresentado de interesse em negociar, para que a gente pudesse, então, chamar uma reunião plenária do caso. E aí, no diálogo com as lideranças da ocupação, sempre, acho que principalmente o Lacerda, sempre a gente... Ele dizia, mas já tem proposta? Não, está formulando a proposta. Enfim, o fato é que, passado parte desse tempo, a gente vai realizando muitas reuniões da mesa, com todas as partes envolvidas, até se ter uma proposta de acordo. Pode passar? E aí foi também em outubro do ano passado que essa proposta foi apresentada para todas as partes envolvidas. E, a partir disso, dessa proposta, não foi feito nenhum acordo. Não vou entrar nos termos específicos das propostas, mas passa por permuta, passa por desapropriação, passa por uma série de soluções, e que a gente foi buscando ver terrenos com o Estado, na região de Betim, porque a empresa apresentou interesse em permuta, também apresentou interesse pela própria desapropriação, enfim, não passa muito pela decisão deles, mas isso estava também em negociação. E fato é que, a partir disso, a promotoria da adaptação, na pessoa da doutora Marta, não a doutora Cláudia, mas a doutora Marta, solicitou, então, que assumisse que o Estado tivesse que apresentar uma resposta, porque a empresa já estava apresentando muitas aberturas e caminhos de negociação. Então, ela passa a fazer, também no âmbito do Ministério Público, esse diálogo, em alguma medida, também no papel do Ministério Público. E aí, a partir disso, se faz reuniões, pode passar, com o Estado, solicitando mais atualização das informações, tanto da CEPLAG, quanto com o desenvolvimento econômico, quanto da CEDES, em alguma medida, e também com a participação sempre da Orbel. E aí, nesse sentido, a CEPLAG faz uma sugestão de que poderia ter, talvez, uma janela aí, que seria a negociação com a Coab, e aí, a partir disso, o Ministério Público também faz um diálogo com a Coab, mas também sem sucesso para a proposta de permutas. Pode passar. Bom, feito isso, contando um pouco brevemente de todo esse histórico, são muitos apontamentos, a gente tem as propostas todas registradas, com mais detalhes, não trouxe aqui, estou pincelando cada uma delas. Fato é que, ao final do ano, acho que até pelo pedido da doutora Cleide, salvo engano, de remeter ao Sejuski, o conflito vai para o Sejuski, e aí começam as audiências pelo Sejuski, foi o que já contei, que não houve acordo. Bom, concluo aqui a minha fala, desculpe delongar um pouco, mas só para contar um pouco desse histórico, das negociações e dos caminhos possíveis. Eu brinquei que a gente precisava de uma janela de orçamento, um financiamento, de um interesse, a comunidade já manifestou, isso é importante salientar no âmbito da mesa, o interesse em permanência no local, a empresa tem um interesse em permuta, em outra forma de negociação, ou seja, a gente precisava de orçamento, o interesse das partes já tem, agora a gente precisava, de fato, de uma resposta estatal viável possível para a solução definitiva das moradias. Esse é o contexto que a gente tem hoje para o âmbito da mesa de diálogo. Fico aí disponível para mais indagações e o que a gente puder esclarecer. Muitíssimo obrigada a todos. Está certo. Muito obrigada. Obrigada, Ariane. E acho que esse trabalho que você expôs aqui traz não só um histórico das tentativas de mediação, a busca pelo diálogo da comunidade, mas também sobre a importância do instrumento, que é a mesa. Não tem dúvidas da importância da mesa na busca de alternativas e mediação de conflitos. Várias comunidades, como a ocupação da Andara, as ocupações da Isidora e diversas outras, o Glória, passaram pela mesa de diálogo e tiveram suas soluções. Agora, o que nós temos defendido é que, aliadas a essas soluções, precisa vir também o Estado, com política de moradia e com a possibilidade de colocar em jogo terras públicas, o que, infelizmente, nesse caso ainda não aconteceu, mas a gente segue buscando também esse diálogo. Queria chamar agora, primeiro, só destacar aqui a presença do deputado Leleco, perguntar se ele quer dar uma saudação para o pessoal. breve, depois o Denis, vamos lá. Saudação de luta aos companheiros e companheiras. As crianças, cadê as crianças? Estão aí? As mulheres, cadê as mulheres de luta? Vou chamar eles agora. Moradia e luta são femininas e feministas, Bela. Por isso, a gente sabe da importância da presença aqui contra essa reintegração de posse. O nome esquisito, é despejo, é nojento, é o Estado brasileiro que deveria prover de moradia aqueles trabalhadores e trabalhadoras que já sacrificam a vida inteira para a riqueza de uns poucos, enquanto muitos, como nós, nada temos. E me somo nessa luta. Eu vim aqui a cumprimentar os companheiros e companheiras, na pessoa aqui do Lacerda, do Freijio Vander, acompanhá-los e dizer que nós estamos na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, junto com a deputada Bela, aqui nesta luta contra os despejos. Primeiro, quando está escrito ali que a gente aceita dialogar, mas despejo a gente não aceita, quer dizer que na esperança de que o governo Lula, que já anunciou 2 milhões de moradia Lacerda, possa abrir uma negociação para que façam ali com que aqueles que acham que são donos da terra possam minimamente saber que tem um governo sério e é o governo federal. Porque o governo do Estado nada esperem, a não ser colocar polícia militar, que deveria estar cuidando da nossa segurança, porque o que eles fazem é promover despejo. Então, essa é uma constatação. Temos no governo federal esperança, mas não temos no governo de Estado que tem colocado as terras para serem vendidas. Mas, se quiserem negociar com o governo federal, que seja para projeto de verticalização, que seja para projeto de manutenção com cada casa no lugar onde está, para que se faça um projeto com dignidade ali, eu tenho certeza que esse despejo vai cair por terra, porque ele nem deveria acontecer. Eu vim aqui para saudar a cada um e cada uma para dizer que vou ser relator do primeiro projeto de lei, Bela, que é da deputada Beatriz, que é contra essa arquitetura hostil que também ataca a pessoa em situação de rua. É apelidada Lei Júlio Lancelotti. Eu sei que é um projeto de lei seu para a Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de BH, se ela compreender que aqui está a maior riqueza, que é este povo unido, que, ao mesmo tempo que acham que é um problema, apontando a solução. E a solução vem de nos tratar como seres humanos, que temos direito à moradia e que nós temos que entender esse momento. Se a Prefeitura de BH e o governo federal derem as mãos, não tem governo Zema que vai tirar a gente do nosso lugar. Com luta e com garra, com luta e com garra, e não tem chuva e não tem vento, que derruba o movimento. Não tem chuva e não tem vento, que derruba o movimento. Força na luta, valeu. Legal, Leleco agitando aí, não é, gente? Coisa boa poder contar também com ele nessa bancada da moradia, os deputados em defesa da moradia. Leleco, vou só me permitir aqui discordar um pouquinho de você. Não tem problema. Porque você ainda não foi na ocupação Fabio Alves. Se você for lá, você vai ver 750 casas de alvenaria. Não faz sentido derrubar isso para fazer predinho. Não faz sentido. É uma solução cara e é uma solução que pode levar as famílias a passarem e amargurarem muitos anos no aluguel. A solução que nós precisamos para lá é a regularização da comunidade. E construir mais moradia. Viu, Bela? A nossa fala aqui não se deu no sentido da retirada das famílias, mas se deu no sentido de ampliar a oferta de moradias. Isso. Está bem? É nessa linha. Obrigado por me corrigir. Fique à vontade. Está certo, Leleco. Eu não podia deixar aqui de falar isso, porque em momentos passados, o Minha Casa Minha Vida já foi utilizado enquanto instrumento. Você tinha uma ocupação e falava, olha, a gente vai despejar esse povo, colocar no aluguel e depois vamos construir apartamento lá. E nesses apartamentos a gente pode receber algumas dessas famílias. só que, lá desde antes, na lei antiga do Minha Casa Minha Vida, falava que Minha Casa Minha Vida não pode ser feita em cima de terreno que está ocupado e em cima de despejo. E hoje, o governo federal, eu estive pessoalmente também no Ministério das Cidades, confirma isso. O Minha Casa Minha Vida é para construir novas moradias para quem não tem moradia. Vocês já têm moradia. Eita! Está certo? Mas, com certeza, essa esperança do governo federal de participar desse processo de negociação nós também temos. E, para isso, queria chamar aqui agora o Jorge Lúcia Emuxin Martins, que é assessor do gabinete da Secretaria Nacional de Diálogos e Articulação de Políticas Públicas da Presidência da República, do Lula. Ministério das Cidades. Então, o Jorge está aí com a gente online. Obrigada pela presença e passo a palavra. Boa tarde a todos. Não sei se vocês conseguem me ouvir, me ver. Sim, conseguimos ouvir. Boa tarde. Queria aqui saudar os participantes aí da mesa, dessa mesa de negociação, no meio da deputada Bela. Algumas pessoas aí que eu já tenho a alegria de estar revendo depois de muito tempo, né? O Frigio Wander, o Lacerda, não sei se vai lembrar da gente aqui. queria colocar que a gente está aqui na Secretaria de Diálogos Sociais, da Secretaria-Geral da Presidência da República, onde esse tema da reintegração de posse, das políticas de moradia e de regularização estão sendo tocados aqui por nós, na medida que nós temos a função de receber e acolher demandas dos movimentos, dos movimentos de moradia, que têm chegado até nós com essas indicações, né? Como essa do caso da comunidade Fábio Alves. Especificamente, quem nos trouxe essa demanda foi o movimento Lutas Populares, né? E a partir desse contato, a gente então entra nessa ação de articulação para viabilizar aí possíveis soluções. Para esses atores, essas pessoas aí que eu citei, né? Só um breve relato. Durante esses quatro, seis anos, a política de mediação de conflitos ficou, né? Esvaziada, né? Pela histórica do governo anterior e agora, desde a transição, a gente tem aqui a possibilidade desse assunto, desse tema, infelizmente está sendo retomado no âmbito do governo federal. Então, nesse momento, a gente está ainda montando e articulando essa estrutura de ação junto aqui na Escriteira da Presidência, na Escriteira Geo da Presidência, em conjunto com o Ministério da Justiça, com o Ministério das Cidades, eventualmente com o Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, a gente está formatando ainda essa ação conjunta, né? A gente tem a criação, como novidade, a criação das Secretarias de Territórios Periféricos no âmbito do Ministério das Cidades, né? Que já foi também um novo avanço aí nesse tema, né? E estamos aqui, então, portanto, a nossa Secretaria está aqui disponível para exatamente fazer essa articulação, essa ponte e essa possibilidade de busca de soluções para situações de integração, de despejos, enfim. Então, a gente nos colocamos à disposição para participar dessa mesa de diálogos. Aqui é um primeiro momento, nesse primeiro contato que a gente está tendo efetivamente com essa situação. Eu vi aí muito bem explicada e explanada pela doutora Ariane, que também saúdo muito e fico muito feliz em saber da existência dessa mesa de diálogos no âmbito do Governo do Estado. Acho que é isso, né? Acredito que eu, lá atrás, em 2015, a gente também tinha essa ideia de construção, enfim, nos âmbitos estaduais, ainda lá no Ministério das Cidades, quando isso era tocado lá no Ministério. É muito feliz ver que tem uma mesa de diálogos consolidada e construindo esse trabalho. Parabéns aí. Efeitivamente, o que eu gostaria de colocar com relação à situação, eu estou percebendo que, como foi colocado aí pela deputada, pelos relatos, a defensora Cleide também nos relatou e nos deu bastante informação sobre isso. eu não tenho dúvida de que aí a questão é, de fato, uma solução mais viável, seria uma regularização fundiária da área, mas, para isso, eu acho que precisa ter um conhecimento melhor da área, no sentido do raio-x, do mapa real da situação, para viabilizar um futuro projeto e como isso pode ser construído. O que a gente tem de notícia, que, especificamente no âmbito do governo, do Ministério das Cidades, a política de regulação fundiária ainda está sendo construída e montada. Então, por um lado, você tem aí uma janela de oportunidade que em breve vai ser colocada. Então, acho que nesse tempo, nesse período, acho que seria importante agora, até por uma questão de tramitação e de tempo da ação, seria uma oportunidade de estar formatando um possível projeto para encaminhar já nesse programa na medida que ele está sendo, nesse momento, está sendo construído. A nossa secretaria se coloca à disposição para auxiliar nessa ponte, nessa negociação aqui no âmbito do governo federal, tanto no Ministério das Cidades, quanto, eventualmente, no Ministério da Justiça, se for o caso, na medida que está sendo colocada também a possibilidade de levar para o Sejus, que já tem uma audiência aqui, eu não entendi se está agendado ou vai ser agendado. No que for possível, a gente também está ajudando nessa mesa e nessa articulação também. No princípio, no momento, é o que a gente gostaria de colocar. A gente está chegando aqui mais como ouvinte e reconhecendo a situação solicitada, como eu disse, pelo Movimento Lutas Populares e começar a ajudar vocês no que for possível. Agradeço muito o convite, a oportunidade de a gente estar em nome da senhora secretária, agradeço a possibilidade de estar participando daqui e na esperança que a gente tenha uma solução pacífica, justa e que atenda a todos. Obrigado pela... Que maravilha, Jorge. Obrigada. E que bom saber que, a partir de agora, o governo federal vai integrar também a busca da solução por esse conflito, dessa situação. Queria até aproveitar o momento, gente, convidar vocês, porque, na sexta-feira, sexta e sábado, vai estar presente aqui em Belo Horizonte o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões. E penso que é um momento importante também para a gente tentar produzir alguma agenda do secretário que consiga debater junto com a comunidade. Vai ser muito importante contar com a presença de vocês também numa plenária que vai ser organizada no Centro de Referência da Juventude, o CRJ, que vai ser chamada de Plenária das Periferias, para debater também os desafios da luta pela regularização das comunidades no Brasil. Vamos, então, gente, escutar agora o Denis Cardoso de Araújo, que é da equipe da deputada André de Jesus. Olá, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Denis. Estou aqui representando a deputada André de Jesus, que está em viagem à Brasília nesse momento. Ela está participando do encontro nacional de parlamentares negras e negros lá em Brasília, reforçando também as pautas para poder lutar aqui por vocês, para trocar experiências, trazer informações e poder ajudá-los aqui de alguma forma também. Com tudo que já foi trazido aqui, especialmente por uns diálogos que eu tive anteriormente com a Ariane, a gente vê que esse problema referente à ocupação Fábio Alves, ele é um problema de omissão do Estado, omissão do município, porque já havia uma política, já havia uma intenção de fazer a reforma agrária, ou, perdão, a reforma, a regularização fundiária, mas houve uma omissão do município, uma omissão do Estado e também, principalmente, uma omissão do governo federal, que naquela época era exercido pelo final do governo Temer e início do governo Bolsonaro. Então, para a gente discutir essa situação, a gente precisa primeiro fazer esse resgate e perceber que isso decorre de uma omissão dos poderes que deveriam estar lutando para que isso fosse resolvido de uma maneira mais adequada. Outro ponto também que é muito importante é a gente reconhecer o papel da mesa de diálogo. A mesa de diálogo vem desenvolvendo um trabalho muito importante que, inclusive, é reconhecido pelo próprio Poder Judiciário na medida em que ele encaminha para a mesa de diálogo essas discussões para que haja uma solução pacífica. O mandato do deputado Andréa de Jesus reforça que o projeto de despejo zero, que tem contribuído muito mais com a política habitacional do que os próprios entes que deveriam estar ali à frente, tem construído muito mais soluções de habitação do que o próprio governo. A população que está lá hoje na ocupação Fábio Alves é daqui, ela precisa ficar aqui, ela precisa permanecer nesse lugar. Isso gera uma situação de insegurança jurídica, uma situação de falta, de ferimento do princípio da dignidade da pessoa humana, porque não pode o povo de Belo Horizonte que está ali, que já tem uma vida consolidada, construída, já há casas, já há um pertencimento e a propriedade precisa atingir a sua função social. Então, a deputada Andréa de Jesus está à disposição de vocês, ela ocupa atualmente a presidência da Comissão de Direitos Humanos, então, eu quero aqui, em nome da deputada Andréa de Jesus, colocar a Comissão de Direitos Humanos, à disposição de todos vocês, o gabinete da deputada Andréa de Jesus, ela vem justamente dessa luta, ela vem das brigadas, vem da defesa da população negra e está ao lado de vocês para que a gente possa tentar, da melhor maneira possível, regularizar essa situação e buscar medidas mais adequadas para que isso seja resolvido. Obrigado. 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 Obrigada, Denis. Queria agora passar, então, para o Aderbal, Geraldo de Freitas, representando a Urbel. Boa tarde a todos, boas-vindas à comunidade da Ocupação Fábio Alves e boa tarde na presença aqui da deputada Bela, cumprimentando a todos os presentes aqui, ocupantes da mesa, representantes da comunidade e os demais representantes. Eu gostaria, antes de iniciar a minha fala aqui, dizer para vocês que, nesse caso, representando a Urbel e, por consequência, o município de Belo Horizonte, assim foi nos pedido, dizer que reconhecemos a legitimidade da ocupação. Esse é um primeiro passo, que é um reconhecimento da legitimidade dessa luta e da maneira e do caminho que foi encontrado pela população para alcançar o objetivo de ter uma moradia com dignidade, em condições de ter uma qualidade de vida adequada. Esse é o primeiro passo. Depois, fazer rapidamente um contexto para vocês, que a Ariane até fez ali no relato do histórico da mesa, esse terreno de fato em 2018, um pouco antes até da ocupação, a ocupação aconteceu em outubro, esse terreno em setembro de 2018, ele foi de fato objeto de um parecer de enquadramento por uma empresa empreendedora que negociou com a Morizono para ali construir unidades habitacionais naquele momento, ainda no programa Minha Casa Minha Vida, que era vigente, não tinha sido alterado por Casa Verde e Amarela, que depois no governo Bolsonaro passou a chamar Casa Verde e Amarela, naquele momento lá era o programa Minha Casa Minha Vida e, de fato, tinha um projeto ali, a empresa chegou a apresentar esse projeto, por isso ele foi enquadrado, nós fizemos esse parecer de enquadramento, esse parecer de enquadramento foi assinado no âmbito da Urbel, com esse parecer de enquadramento a empresa ia entrar junto à subsecretaria de Regulação Urbana com a aprovação do projeto para iniciar as obras. Isso eu só estou informando para vocês, que isso já, repetidas vezes, a gente já informou isso, Lacerda já acompanhou, Vanessa já acompanhou, mas é importante que vocês conheçam esse histórico também, porque, de fato, isso é uma realidade. Naquele momento existia, sim, a perspectiva da construção de 1.080 unidades habitacionais lá, 70% delas na faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida e 30% delas na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Essas faixas são faixas de renda, de renda de até 3 salários mínimos e de renda de 3, acima de 3. Pois é, estou falando do contexto do Minha Casa Minha Vida, então, só para rapidamente mostrar para vocês o que o terreno se destinava. Não houve, não havia nenhuma perspectiva de regularização na medida que existia esse projeto. Logo em outubro houve a ocupação, com a ocupação esse processo foi suspenso, óbvio, é claro que esse processo foi suspenso. Então, isso ocorreu, eu queria só resgatar aqui para vocês que, de fato, isso existia e eu já estava lá na função na diretoria de habitação e regularização da Ubel e, de fato, isso ocorreu lá no momento que a gente já atuava nessa área da Ubel. Segundo passo, segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, o município de Belo Horizonte, apesar de ser insuficiente para atender às demandas, o município de Belo Horizonte, isso através da operação pela Ubel, tem uma política habitacional. É claro que ela não atende às demandas todas, é claro que ela sozinha, ela com o município sozinha, fazendo seus investimentos, ela é realmente insuficiente, nós temos plena consciência disso, isso, mas em várias frentes de atuação, a política habitacional vem sendo desenvolvida no município de Belo Horizonte há alguns anos. Então, atuação em áreas de risco, programa Bolsa Moradia, o recente criado programa de locação social, inclusive agora, com a inclusão de população com trajetória de rua no programa de locação social, é um enfrentamento que a cidade vai fazer com uma perspectiva de uma das soluções para esse enfrentamento do problema das famílias com trajetória de rua, da população com trajetória de rua, o programa de compra compartilhada, recentemente criado, evidentemente, que é um aporte financeiro que o município, através do Fundo Municipal de Habitação, concede uma subvenção às famílias que querem financiar no programa, hoje, novamente, com o nome de Minha Casa Minha Vida, então, tem essa possibilidade também, evidentemente, que são programas que eu estou relatando eles aqui, eles não estão no contexto da luta que vocês estão fazendo, eu estou só fazendo esse relato aqui, para vocês entenderem que o município tem, sim, uma política habitacional, e ela atua em várias frentes aí. O que a gente vê como perspectiva hoje, e, para além de perspectiva, com uma expectativa positiva, com uma esperança de que, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, já foi expedida a medida provisória da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, e ele, nesse momento, a gente em contato com a Caixa, ele ainda não foi normatizado, ele está passando ainda, apesar da medida provisória, a Caixa aguarda orientações, está, nesse momento, aguardando orientações do Ministério das Cidades para normatizar o programa. A gente vê isso como uma esperança, primeiro, de um governo que, de fato, agora retoma o olhar dele e a ação dele para a população que mais precisa das políticas públicas. Eu acho que, de modo geral, eu acho que é isso que é a esperança que nos move, um governo que agora retoma essa ação. A gente ficou ausente disso. Por isso que eu digo, tudo o que a gente faz no município, fazemos com recurso próprio. Nós não temos uma atuação com recurso compartilhado. Nos últimos cinco anos, não entrou um centavo sequer do governo federal, um centavo sequer. Nos períodos anteriores, eu não vou citar aqui, mas é o próprio presidente que hoje retomou a presidência da República, nos períodos do Lula, lá atrás, o município de Belo Horizonte recebeu verbas bastante consistentes para a atuação em vilas e favelas, para as unidades habitacionais do próprio programa Minha Casa Minha Vida. E, evidentemente, isso cria um desafogo e uma possibilidade de solução do déficit de moradia e da dificuldade de acesso da população mais pobre, da população que mais precisa dessas políticas. Então, a gente vê isso como expectativa e acredito que, com a fala do representante lá do governo federal agora, pode, quem sabe, a gente fazendo uma junção de esforços e parece que a Ariane aponta já para algumas possibilidades que o governo do Estado já apresentou na mesa de diálogos, com a participação dos empreendedores, com o esforço do governo federal. Evidentemente, que eu falando em nome do município aqui, se houver uma junção de esforços, o município também entra nessa junção de esforços. Isso tem certeza que o município não vai se eximir disso. Eu estava até conversando com um companheiro, um dos moradores, a Fábio Alves, um pouco antes de começar. A gente não tem, eu não posso trazer aqui e dizer para vocês que o município traz aqui uma solução. Seria uma inverdade, seria criar uma expectativa irreal para vocês, não seria adequado. Mas a gente está à disposição, o município se dispõe a participar de uma solução negociada. E, evidentemente, a gente apontou, já tivemos reuniões com os empreendedores, já participamos com os proprietários, melhor dizendo, já participamos de reuniões na mesa de diálogos, presença até de outros profissionais da Urbel lá. E fizemos até uma proposta para os proprietários dizendo o seguinte, que foi aquilo que a nossa companheira disse aqui, a Cimeia, que, falamos até para eles, porque, já que eles têm um terreno que é de propriedade particular, isso é um fato, ele é de propriedade particular, por que não eles também fazerem uma proposta de venda desse terreno para as famílias? Evidentemente que de uma maneira mais subsidiada, evidentemente que, e para eles é perder menos, porque se eles estão entrando com o processo de reintegração de posse, e o que move esse processo de reintegração de posse é obter de volta a terra e não ter, digamos, o prejuízo com a ocupação, com a disponibilidade lá do terreno, por que eles não também estão se dispôs a fazer um financiamento, a fazer um financiamento subsidiado às famílias, na medida que, inclusive, são proprietários de outros terrenos e tudo mais. Mas, o apontamento da Ariane de possibilidade de permuta, eu digo que o município de Belo Horizonte então fica à disposição para, nessa junção de esforços, atuar também dentro dessa perspectiva junto com o governo do Estado e com agora a entrada do governo federal, eu acho que isso aponta um caminho, aponta uma luz, joga uma luz em cima do problema, pelo menos, eu acho que, ou da situação que está estabelecida. De todo modo, eu me coloco à disposição aqui para questionamentos, para algum esclarecimento que seja necessário, e eu acho que é isso que eu, a princípio, tenho a dizer. Obrigado a todos. Está certo. Muito obrigada, Derval. Queria agora passar a palavra para o Frei Gilvander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Ok, muito obrigado, deputada Bela Gonçalves. Boa tarde. Boa tarde. Olha, então, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira da Comissão Pastoral da Terra. Saudação a todos e todas aqui da mesa. Eu quero aqui dar o meu testemunho pessoal e propor uma forma como eu entendo que é o justo, ético e necessário sobre a querida ocupação, comunidade, professor Fábio Alves no Barreiro, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, que já é um bairro consolidado, não tem mais que se falar em despejo. Então, primeira coisa que eu queria considerar aqui, eu, Frei Gilvander, já fiz mais de 20 vídeos, reportagens sobre a ocupação, professor Fábio Alves, está lá no meu canal no YouTube, você vai lá no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, que mostra que tem que se excluir completamente essa história de despejo. E algumas coisas aqui, primeira coisa, tem vídeos meus do início da ocupação mostrando lá os moradores e as moradoras mostrando, Frei Gilvander, veja aqui como é que está tudo abandonado, um lixão, lixo, 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 não era assim? Lixo, esgoto, rato, não era assim a situação? Não era? Tudo abandonado, não é? Não era? Então, quer dizer, aquela propriedade Lacerda não estava cumprindo a função social. Então, irmãos e irmãs, a primeira coisa que nós temos que ter no coração, no nosso olhar e na nossa firmeza de luta, é que essa luta nossa é mais do que justa, é necessária, é injusta, é injusta essa decisão judicial que manda reintegrar na posse. Aderbal, o justo é essa empresa não receber nem um centavo, porque a Constituição brasileira não protege a Constituição brasileira não protege propriedade que não cumpre a função social. Tinha uma Constituição imperial de 1823 que dizia que bastava ter escritura o documento. Agora, a atual Constituição diz assim, se a propriedade não cumpre a sua função social, ela deixa de existir. E mais ainda, Lacerda me informou aqui que o grupo da empresa Morisono, da qual faz parte a cervejaria, selvageria, não, cervejaria proibida, cervejaria proibida, Aderbal, tem uma dívida tributária de cerca de 200 milhões de reais em CMS. E CMS, pelo que eu sei, parte, vai para o governo estadual e parte para a prefeitura. Então, 200 milhões de reais sobra dinheiro para urbanizar aquela ocupação lá. Segunda coisa, que eu ouvi numa reunião na mesa de negociação lá na cidade administrativa, está gravada em vídeo no meu canal no YouTube também, uma, não sei se ainda é, imagino que não, uma vice-presidente da Coab, que é do governo de Minas, dizendo assim, Frey Gilvander, tem, a Coab tem em caixa, reservou 3 milhões de reais para resolver o problema da ocupação professor Fábio Alves e da ocupação William Rosa. Então, nós queremos saber o que o governo do Estado e o que a Coab fez com esse, no mínimo, um milhão e meio de reais que não encaminhou o acordo para se fazer. Outra coisa, gente, temos que considerar aqui, a ocupação comunidade, professor Fábio Alves, é um bairro consolidado com plano urbanístico feito pelos professores em conjunto com a comunidade, ruas largas, não é assim? Não é? Mais de 700 casas construídas, casas de alvenaria, não é? Não é? É. Outra coisa aqui, Aderval, eu, deputada Bela, eu fiquei feliz que o representante da prefeitura, aqui, o Aderval, sinalizou duas coisas importantes aqui, ele falou assim, em nome da prefeitura nós reconhecemos a legitimidade da ocupação, beleza? E, segundo, ele falou que estamos abertos para uma solução negociada, beleza? Agora, eu tenho o direito e quero puxar a orelha da prefeitura de Belo Horizonte, porque a prefeitura, a ocupação, Fábio Alves, está no território de Belo Horizonte. A prefeitura de Belo Horizonte já deveria ter feito o cadastro socioeconômico das mais de 700 famílias lá, já nasceram mais de 100 crianças lá, não é? Então, não basta fazer só o cadastro Cade Único, não. É aquele cadastro mais completo que nós aprendemos com as professoras de serviço social do Centro Universitário UNA e da PUC, cadastro socioeconômico, diagnóstico socioeconômico para viabilizar a regularização fundiária lá. Depois, quero dizer aqui, que bom também, nós estamos juntando as pontas, esse Jorge, que falou aqui em nome do governo federal, esse é gente boa, viu? E ele nos ajudou, eu estava cochichando para a doutora Cláudia aqui, doutora Cleide, ele nos ajudou a encaminhar processo de negociação no caso das 8 mil famílias das ocupações da Isidora. Então, o governo federal está manifestando nesse sentido também de entrar no processo. Outra coisa, eu peço, pelo amor de Deus, gente, não podemos aceitar nem o milímetro a palavra despeja. Vá para o quito dos infernos com despejo, o que tem que estar na mesa de negociação, o que tem que, as famílias têm que ser respeitadas, porque quando fica estranha assim, pode ter despejo ou não, adoece as famílias. E o SUS já está entupido, não é, Lacerda? O SUS já não está conseguindo cuidar das pessoas. Então, gente, vou concluir aqui, porque tem as outras autoridades para falar também, e vocês também, pegar a fila aqui e falar. O que tem que estar na ordem do dia é negociação já, negociação já para a gente chegar em um trem que se chama regularização fundiária urbana e passa por um trem chamado também REURB-S, regularização urbana e fundiária social, que é uma tal de uma lei 13.465 de 2017, que diz o seguinte, comunidades que estão consolidadas têm que ser reconhecidas, reconhecidas lá. E outra coisa que eu digo aqui, o representante da prefeitura falou de algumas coisas que a prefeitura está fazendo em termos de habitação, mas se a gente colocar assim na bandeja, a realidade é que a prefeitura de Belo Horizonte e o governo do Estado de Minas está mais demolindo e destruindo casas do que construindo. Nos últimos 15 anos, em Belo Horizonte aconteceram mais de 140 ocupações, nas quais o povo construiu em união, na raça, em autoconstrução, mais de 40 mil casas, tirando mais de 160 mil pessoas debaixo da pesadíssima cruz do aluguel. E nos últimos 15 anos, o que a prefeitura de Belo Horizonte e o governo do Estado fez? Demoliu, destruiu mais de 30 mil casas. Sabe para quê? Para arrumar casa para automóvel, para largar as avenidas aí, derrubando casa para fazer viadutos, e eu pergunto, a dignidade humana tem que estar acima da dignidade dos automóveis, não tem? Tem! Então, para concluir aqui, vamos... Ah, e terminando. Que beleza que estamos aqui também a promotora, doutora Cláudia Amaral, a nossa querida defensora pública, doutora Cleide Nepomuceno. Peço, se possível, que vocês coloquem nos processos judiciais todas essas intenções e esses sinais aqui de manifestação pró-negociação para que o povo da querida ocupação, comunidade, bairro, professor Fábio Alves, possa dormir em paz e que acabe essa conversa de despejo. Acabe essa conversa de despejo. Prefeitura de Belo Horizonte, governo de Minas e governo federal, regularize a ocupação, professor Fábio Alves, e a empresa também, alto lá, pague os 200 milhões de CMAs que vocês estão devendo e se quiser receber alguma coisa, cobre da Prefeitura de Belo Horizonte do governo de Estado para receber alguma coisa. Deixe as famílias em paz. Pode ser assim? Pode ser assim. Com luta e com fé, a casa fica em pé. Com luta e com fé, a casa fica em pé. Essa é uma luta abençoada pelo Deus da vida. Obrigado. Grande Freijo Vander. Pessoal, vou passar agora, então, para a defensora pública que acompanha desde o início o caso de vocês, Cleide Aparecida Nepomuceno. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, sentir essa energia de vocês, saber que a casa da cidadania está cheia e alegre, até mesmo por causa dessas crianças. Vou fazer uma breve fala aqui, direcionada, primeiro, à Comissão de Direitos Humanos, depois a vocês, moradores, depois a quem não... terceiros que não fazem parte desse conflito, e, por último, direcionado ao poder público. Primeiro, para a Comissão de Direitos Humanos, na pessoa aqui da vereadora Bela Gonçalves e da deputada Andréia, que não pôde estar presente. Desculpem. Queria agradecer a gentileza de ter deferido o meu requerimento, o meu pedido de audiência pública. e, para vocês, monadores, queria dizer que valorizar o esforço de vocês de estarem aqui hoje, porque, de fato, vocês estão ameaçados de despejo, existe uma ação de reintegração de posse, a qualquer momento pode ser expedido um mandado de reintegração. Então, essa ameaça, de fato, existe por causa de um processo judicial. Então, todo o esforço que vocês fizeram de estar aqui hoje, deixaram os afazeres de casa, isso é muito importante, essa mobilização, essa luta. Então, esse esforço de vocês não é em vão e eu espero que não seja. Quero parabenizar por vocês estarem aqui e espero que esse esforço, essa luta de vocês sejam, de fato, recompensadas. a quem não... Queria brevemente explicar, para quem não conhece a ocupação Fabio Alves, tinha esse terreno lá, surgiu essa ocupação, é uma propriedade particular, existe uma ação de reintegração de posse. Então, por fato de existir a ação de reintegração de posse, apesar de vocês estarem morando no imóvel há muito tempo, não gera uso capião. Então, o proprietário não perde a propriedade. Para a gente tentar resolver esse conflito e conseguir a regularização fundiária, tem que haver necessariamente uma forma de negociar e de indenizar esse proprietário, já que ele não perde a propriedade do imóvel. Então, por último, a minha fala é um apelo aos poderes públicos, porque, sem, como o Derbal falou aqui, sem os esforços de todos os entes, nós não conseguiremos conseguir uma solução para esse conflito. E uma solução é necessária, porque são várias casas que foram edificadas no imóvel, então, hoje, 700 casas, muito, então, hoje, se pensar em uma reintegração de poças, se pensar na demolição de todos esses imóveis, chega a ser absurdo. Absurdo pela quantidade, se a gente for ver, a quantidade de entulho que vai ser gerado, a quantidade de gasto que vai ser gerado, então, é o impacto ambiental que vai ser causado, e é um gasto econômico muito grande para se pensar em ter uma outra utilização desse imóvel. Então, tudo isso tem que ser repensado, além de todo o gasto, o investimento que o Estado vai fazer para cumprir uma decisão de reintegração de posse dessa envergadura envolvendo tantas famílias. E, lógico, obviamente, como o Freire de Wander falou aqui e outras pessoas que me antecederam, na questão humanitária de várias pessoas que construíram laços, construíram a sua família, construíram toda a sua vida nesse território durante esses últimos quatro anos, quatro para cinco anos, que irão se perder. Então, o meu apelo para os poderes públicos é para a gente conseguir recursos para viabilizar a regularização fundiária de vocês. Obrigada. E desculpe o lápis. Maravilha. Importantíssimo esse trabalho da defensoria pública, não é, gente? Tem defensor público, tem, claro, o dever de fazer a defesa jurídica da comunidade, mas acho que a defensoria de Minas Gerais, em especial a Cleide, faz muito mais do que isso, faz uma verdadeira batalha pelos direitos humanos e foi também a pessoa que procurou essa comissão para falar, vamos fazer essa audiência, depois, junto com o movimento social, fortalecendo, e é uma grande parceira, muito bom ter você aqui. queria agora chamar a Cláudia Amaral Xavier, promotora de justiça da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial. Pode falar ali? Eu vou falar daqui que eu enxergo o pessoal da mesa, senão eu não vejo. cumprimentando a todos e a pessoa da deputada Bela e a todos vocês que, quando nós estivemos lá na comunidade, receberam a gente, a mesa de diálogos, a Ariane e o nosso grupo do MP, receberam com muito acolhimento. Tinha muita gente lá no dia em que nós chegamos no território e nós ficamos muito impressionadas com a organização, com o vínculo com o território, a casa de vocês. E a gente está falando aqui no direito à moradia, mas, quando a gente vai no território, deputada, a gente percebe que não é só pelo direito à moradia. Tem muito problema lá naquele território. Acesso à água, acesso à luz, recolhimento de resíduos sólidos. Tem muita gente que trabalha com material de reciclagem, insegurança alimentar. E também, Freire Gilvander, no nosso relatório, ele apronta aproximadamente 1.200 pessoas no local, sendo cerca de 300 menores de 18 anos, cerca de 100 idosos, pessoas acamadas. Então, assim, é necessidade de toda parte. O que nos chama a atenção no momento é o direito à moradia, porque é o que está sendo ameaçado, mas a carência de direitos no território é de toda a ordem e de assustar a ausência do poder público de uma maneira geral para tanta necessidade e uma insuficiência e uma insuficiência de trabalho formal, provisão de renda. Muito complexa a situação lá. Mas, como a mesa aqui já anunciou, uma outra promotora trabalha conosco, nessa empreitada, que é a doutora Marta Larcher, e aí nós, em diálogo com os demais parceiros aqui, foi deliberado que nós vamos submeter a uma outra instância dentro do Ministério Público que chama COMPOR. É um centro de autocomposição de conflito dentro do Ministério Público, não é no judiciário, é dentro do Ministério Público, onde o poder público, o Estado de Minas Gerais, municípios de Belo Horizonte e outros parceiros vão ser chamados para a tentativa de uma construção de solução alternativa de conflito, que não seja a remoção que, como o Frei bem colocou, já é impensável para todos nós. Então, a remoção realmente é impensável. E não é possível que tantas cabeças pensantes, poder público de várias instâncias, não consiga construir uma saída digna nesse processo. Então, a gente vai começar uma rodada de negociação. O proprietário concordou, está disposto a ouvir, ampliou ao máximo as possibilidades de negociação. Ele aceita permuta de terreno, ele falou, olha, não me importa se é em Belo Horizonte, se é na região metropolitana, se é em outro estado da federação, a gente quer resolver e botar uma pedra em cima disso. Então, tem total disponibilidade do proprietário, as famílias interessadas, falta realmente uma posição mais veemente do poder público nas três esferas, nessa construção dessa negociação. E a gente tem muita esperança nesse centro de composição de conflito, porque tem especialistas, pessoas que têm técnicas na construção desse acordo. Então, a gente vai comunicar isso ao juiz do processo, falando de todas essas tratativas, que ninguém está parado, inerte, aguardando a data do cumprimento, como o judiciário pretende, mas que todo mundo está se movimentando para uma solução justa e digna desse conflito. Então, queria trazer para vocês mais essa alternativa de composição e que a gente realmente está com muita esperança que isso venha a caminhar e as portas venham a se abrir. Vamos aí pedir a Deus para encaminhar e pacificar tanto o conflito quanto o coração de vocês. E da gente também, porque a gente acompanha isso. É uma tensão continuada. mas vamos ter boas notícias, vamos firmar pensamento que tudo vai caminhar para uma solução justa e digna e vamos trazer boas notícias. Muito obrigada, um abraço a todos. Maravilha! Que importante também essa defesa aguerrida do Ministério Público dos Direitos Humanos e tantos anos também contar com a sua parceria na luta pela moradia, luta pela terra também, doutora Cláudia. Queria, então, gente, agora abrir para escutar vocês que vieram e que estão passando pelo que estão passando. Noites não dormidas, aflição e tudo o que envolve o risco de despejo. Freijo Wander falou bem, quase deu um amém. nós temos que parar de falar de despejo. Está na hora da Fábio Alves avançar na discussão da implantação da água, da implantação da luz, da implantação do asfalto, da construção de creches. Esse é o desejo. Mas, para isso, nós temos que resolver o conflito. E, para resolver esse conflito, nós estamos fazendo aqui vários requerimentos a partir dessa audiência pública, que não vão poder ser votados hoje, mas vão ser votados na próxima reunião. Mas requerimentos que pedem para que o governo do Estado confira a disponibilidade de terras da Coab, da Codenji ou terras devolutas. Porque é isso, o Estado tem muita terra que poderia trocar com o proprietário para deixar vocês em paz. Então, nós perguntamos mais uma vez sobre a disponibilidade dessas terras. Nós também provocamos a SPU, as terras do governo federal, para saber se o governo federal também não teria terras para poder entrar nessa negociação com o proprietário. Isso é importante. Assim como nós estamos mandando tudo o que está acontecendo aqui nessa audiência para o Ministério das Cidades e a Secretaria da Presidência, para que eles também tomem pé do que está acontecendo. São alguns dos requerimentos que nós estamos fazendo. Se vocês tiverem sugestão de outras coisas que precisam ser provocadas, podem sugerir para nós também. Vou chamar aqui, então, o Robson Santos da Silva, se quiser vir aqui em cima, até uns três minutos de fala. Pode ser, companheiro? Não, mas... De três a cinco, está bom. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo da bancada. Eu acho que nós estamos aqui hoje, a gente olhando assim, dá para ver quantas casas a gente já construímos, quantos prédios, quantas empresas a gente já levantou. E, na hora que a gente consegue conseguir um cantinho construído da gente, alguém quer tirar a gente daqui. Aí a gente ainda vai e descobre que a empresa está devendo horrores para o governo. Isso é justo? Isso é humanitário? A nossa luta... Isso não pode acontecer. Direitos humanos, bancada, governador... Tem que olhar por nós. Se olhar aqui, posso perguntar a qualquer um que quis levantar, quantas casas já construíram, empresas, muitos lugares, e agora que a gente consegue construir com suor, com mulheres fazendo faxina, homens pegando bico, depois tem muita gente que sai do serviço e vai para casa carregar uma areia, jogar uma telha. Agora, eles querem tirar a nós? Não, isso não é justo, não. Isso é desumano. É desumano. A gente vai batalhando, eu acho que é só isso mesmo. Uma boa tarde para todo mundo e peço aí que tenham atenção. Despejo para nós? Nunca. Eles vão lá para despejar. A gente não vai conseguir, não. Aquilo lá é nosso. O dono da empresa pode esquecer, não é dele, mas não. Está certo, Robson. Show despejo. Moradia é um direito. Vou chamar agora a Karina Chaves para também fazer uso da palavra. Gente, depois da Karina, pode ir chegando pertinho também a Eliane Andrade. Está bom? Eliane Andrade. Eu sou baixinha. Boa tarde, todas e todas. Então, quatro anos e meio no terreno, construindo nossos sonhos, construímos o nosso lar naquele terreno. Nós estamos aqui todos hoje. Deixou de trabalhar por quê? Porque a gente trabalhou a vida toda e a gente não conseguiu grana para a gente comprar, que seja um pedacinho de terra para a gente construir nossos sonhos e criar nossos filhos com dignidade. Se você for olhar aqui a plateia, o pessoal aqui no auditório, pessoas idosas, 70 anos, 80 anos, estão na ocupação por quê? Porque não tem uma política habitacional que contempla, que tenha casas para contemplar as famílias realmente de baixa renda. Por isso, o que a gente teve era realmente entrar no terreno, fazer ocupação, lembrando que era um terreno abandonado, que era mato puro. A gente chegou, a gente capinou, a gente passou por luta, era barraca de lona, barraca de madeira. E, enfim, nós estamos na ovenaria, construindo os nossos lares e tendo uma vida digna. E é lá que a gente vai ficar ao pé. É lá que a gente vai viver uma vida digna. E é isso. Eu deixo essa palavra, a gente está lá e, com luta, com garra, a casa sai na marra! É isso aí. Agora, querida Elaine, também, educadora popular, importantíssima também na construção do movimento de mulheres. Inclusive, gente, muito bonito ver aqui sempre as mulheres à frente. Leio ali a placa Mulheres da Ocupação em Luta Contra a Opressão e a Exploração. Queria reforçar também, gente, que já tem um tempo que essa audiência está sendo transmitida para toda Minas Gerais. Então, é importante que vocês falhem mesmo para que as palavras aqui possam ecoar para os diferentes municípios que têm acesso ao canal aberto da Assembleia. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, à mesa. todas as vezes que eu participo das audiências públicas, seja na Câmara, na Assembleia, nos últimos 15 anos, principalmente nesse momento agora, eu tenho a sensação que estou vivendo um déjà vu. Tipo, mudam os autores, mas o problema continua. E aí, isso parte do quê? Porque não existem programas do Estado e nem do município voltados para a moradia popular. e, no final, o que ficou durante esse tempo todo é que as ocupações, a luta direta proporcionou mais trabalhadores tendo a sua casa própria do que o próprio Estado, que vem lesando aí, sendo que a Constituição de 88 é clara com relação ao direito à moradia. Mas nós sabemos que não basta ter só o direito, tem que se cumprir na realidade, no dia a dia e na vivência da nossa realidade. Então, o que fica para a gente, eu vou lembrar até uma fala do professor Fábio Alves, quem teve o prazer e a honra de conhecê-lo, que ele dizia o seguinte, são três gols. O primeiro gol vai ser marcado por nós no momento em que a gente vai fazer a luta direta por moradia, ocupar o terreno e consolidar. O segundo gol também se dá por nós, quando nós estamos aqui cumprindo isso que a gente está fazendo, ocupando os espaços institucionais, indo para a rua, nos organizando. E o terceiro gol, que aí fica um gol, fica para a questão do jurídico e para a questão do parlamentar. Então, concluindo, gente, tudo o que foi falado aqui é de importância e vai somar com a nossa luta, mas a parte essencial somos nós. não podemos sair daqui esquecendo disso, que a parte essencial, o que garantiu, inclusive, a permanência de quase cinco anos dos moradores e moradoras da professora Fábio Alves é exatamente essa caminhada na resistência para marcar esse segundo gol. Então, ficando aqui claro, viu, gente, lembrando o professor Fábio Alves que, para quem conheceu, foi uma honra que ele dizia, eles podem ganhar, mas não vão levar. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não vir nosso direito o Brasil perde também. Muito obrigada. 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 Agora vou chamar a Márcia Adriana também para fazer o uso da palavra. Essa mulherada de rosto é maravilhosa, não é? Então, não é, gente? Boa tarde para vocês aqui. Boa tarde para todos vocês que estão aqui na guerra para nós vencer e nós sairmos daqui não como perdedores, mas como vencedores. porque nós não aceitamos perder para um empresário rico devendo milhões, milhões para a prefeitura, o governador e querendo tirar nós da ocupação que nós, como fomos para lá, gente, era mato puro. a gente dormiu no meio do mato, a gente fez barraquinha e dormiu no meio do capinho. Eu nunca tinha participado disso, mas eu cansei de pagar aluguel, eu cansei de ver mentira de pessoas falar de casa, minha casa, minha vida, de classe média. Não existe isso, não, é mentira, porque um salário mínimo que nós recebemos, aonde a gente trabalha, não dá para a gente comprar uma casa da prefeitura, não. Isso aí é mentira. Três salários mínimos? Quem ganha três salários mínimos aqui? Vocês ganham três salários mínimos aqui, gente? Uma pessoa que trabalha na casa de família ganha três salários mínimos? Uma faxineira ganha três salários mínimos? E nós que catamos a reciclagem? E às vezes a gente chega em casa, às vezes nem traz nenhuma lata, nenhuma latinha acha, porque hoje está disputando, está disputando. As pessoas estão precisando de moradia, de moradia, para poder realizar o sonho do auxílio, da gente, porque é uma vergonha. Na hora de votar, eles querem os votos. Na hora deles saírem, deles saírem na hora que eles querem, eles não estão nem aí para a gente, não. Não estão nem aí. Ah, vou pagar, vou pagar o auxílio aluguel. O auxílio aluguel deles são milhões. agora, o nosso não. É 450, 500 reais e vai lá e deixa a gente no meio da rua. Depois, não está nem aí para a gente. Não vai aceitar, não. A casa vai ficar lá, gente. Nós lutamos. A casa não vai ser derrubada. Vai ficar lá. Isso aí. É isso aí, gente. Maravilha, maravilha. Pessoal, olha só, depois de escutar aqui também moradores, defensoria, ministério público, governo federal, governo estadual, prefeitura, eu vejo o seguinte, o povo não vai arredar o pé de lá. Então, insistir no cumprimento da decisão judicial de despejo, como disse aqui o companheiro, o primeiro companheiro que falou, que é o Robson, é insistir para ganhar e não levar, porque esse despejo não vai acontecer, é em nome da luta. Claro, não é, gente, que nós vamos ficar de braço cruzado. Vocês estão aqui em luta e dormem, muitas vezes, na frente de prefeitura, na frente de Estado, já passaram por muita coisa para hoje a gente dizer aqui. Na Fábio Alves não será despejada. Mas a sombra do despejo, ela produz muito violência. então é importante pressionar para que essa sombra que não é mentira, a gente é verdade, tem uma decisão judicial que manda despejar, que ela possa ser afastada definitivamente da cabeça dos moradores. Quem devia estar mais preocupado com a negociação são os proprietários, porque o risco de ganhar na justiça e não levar é muito grande. Então, olha, abram-se ao diálogo e à negociação, abram-se ao diálogo e à negociação para que a gente avance com uma proposta que seja justa. E não adianta ser zoiudo, não adianta ser olho grande. O terreno estava abandonado, o terreno não cumpria função social, hoje as moradias lá estão consolidadas, então, não vem esses proprietários tentar ganhar milhões em cima de um terreno, sendo que eles acumularam tantas dívidas tributárias, sendo que abandonaram o terreno. Então, eu acho que e queria reforçar o pedido aqui dos poderes públicos que estão aqui presentes a continuarem se empenhando na busca de uma solução, mas mais que isso, que a gente juntos pressionem por uma solução que seja justa, que não seja premiação de proprietário. Isso é uma questão importante. E aí, gente, a gente fez aqui outros requerimentos além daqueles que eu falei para vocês. Um requerimento importante é um requerimento que a gente já fez umas dez vezes, a prefeitura ainda não atendeu, a Derbal, que é o do cadastro socioeconômico das famílias, tanto o cadastro da Urbel quanto o cadastro da assistência, a atualização do Cade Único na comunidade. A gente sabe que hoje o Bolsa Família voltou, voltou melhor, é direito de todo mundo receber, mas tem gente ainda que não está recebendo da forma devida o Cade Único. Então, a prefeitura precisa olhar para esses direitos dentro da comunidade e fazer os cadastros. Até porque a decisão da DPF, do PSOL, que foi uma ação direta de inconstitucionalidade, que suspendeu os despejos na pandemia, ela fala que agora, se for feito o despejo, primeiro, tem que esgotar toda a tentativa de negociação, e eu sinto que essa negociação não foi esgotada, tem muita água para rolar na negociação, e, segundo, você tem que dar uma alternativa para as crianças, para os idosos, para os moradores. Eu pergunto, hoje, os poderes públicos nem conhecem quem são as famílias que estão lá dentro, porque não ter um cadastro é também não reconhecer quem que mora lá, quantas crianças têm, quantos idosos têm, quantas pessoas com deficiência têm. Então, nós vamos, mais uma vez, pedir para a prefeitura para fazer o cadastro. Está certo? E aí, gente, eu queria dizer que estou acompanhando vocês nessa luta desde que vocês entraram no terreno. Sou de um outro movimento social, respeito muito a luta popular, minha luta junto com vocês nunca teve a ver com a eleição, inclusive nunca pisei dentro da Fábio Alves para pedir um voto da comunidade, mas sempre tive a disposição de vocês para fazer essa luta e estou à disposição do movimento. Queria dizer que eu acho que a gente vai ter que sentar e analisar como é que a entrada desse novo ator, que é o governo federal, pode nos ajudar na construção de uma alternativa. A prefeitura está falando que topa entrar, inclusive, com recurso próprio, mas não pode ser sozinha. O governo federal está dizendo que topa entrar e tentar contribuir para esse processo. Precisamos entender um pouco melhor como é que isso é. e precisamos, Ariane, lutar para que o Estado entre com mais do que só a mesa de diálogo, porque a mesa de diálogo é importante. Só que se você tem a mesa de diálogo, mas o governo Zema está vendendo as terras da Coab, da Codenji, as terras devolutas do Estado, é terra que o município doou para a Coab para construir moradia. Portanto, eu quero dizer, esse é o patrimônio do povo de Minas Gerais, não é do governo Zema. Então, se tem terra aqui na região metropolitana ou no interior do Estado que pode ser usada para idenizar o proprietário, ela tem que ser disponibilizada. Então, vamos correr atrás disso, contem com o nosso mandato agora aqui com mais força na Assembleia Legislativa para que a gente, de fato, consiga afastar essa sombra do despejo. já tem tempo demais que nós estamos nesse papo de despejo, ele não está vencido ainda, a gente sabe que tem uma ordem judicial e é preciso somar forças. Por isso, queria parabenizar e puxar uma salva de palmas para todos vocês que estão aqui presentes. E dizer, por último, que a gente sabe, não é, Simeia? Que todo mundo trabalha, todo mundo tem seus compromissos, mas os companheiros que largam tudo para lutar pela comunidade como um todo, esses aí merecem as nossas palmas, merecem os nossos cumprimentos o tempo inteiro, porque não é todo mundo que participa, de fato, mas vocês estão aqui representando, lotando o editório e representando uma parte importante da comunidade. Não desistam de fazer isso, isso é muito importante e isso é o que vai garantir a vitória. Está bom? É isso. Queria perguntar se alguém na mesa quer fazer alguma proposta de encaminhamento também para que a gente consiga avançar nessa solução, para além dos requerimentos que eu já propus. Vai lá, Freio. Está ouvindo? Está. Deputada Bela, eu quero propor um requerimento. Gente, eu estou feliz aqui porque estou sentindo que está indo o rumo de a gente encaminhar a solução concreta, que é exorcizar, afastar o despejo e ir no rumo da regularização. Deputada Bela, eu queria propor um requerimento que é o seguinte, que a Comissão dos Direitos Humanos faça o requerimento pedindo que a Prefeitura de Belo Horizonte faça o cadastro socioeconômico da querida ocupação do professor Fábio Alves, mas com a seguinte condição, que não cadastre apenas via o tal do Cade Único, porque nós já vimos muitas experiências, o Lacerda sabe disso, nós sabemos, muitos casos aí, o cadastro socioeconômico pela Prefeitura precisa ser feito, mas ele tem que ser feito de forma justa e idônea. e nós já vimos muitos casos de cadastro em que o Poder Público Municipal, ao fazer o cadastro, exclui a metade das famílias. Por exemplo, as ocupações da Isidora, quando era o ex-prefeito Márcio Lacerda, mandou o pessoal da assistência social e o Rubel lá, de 8 mil famílias, apenas entraram no cadastro dizendo que só tinha 1.115 famílias. Então o cadastro não pode ser para excluir. Aí o requerimento é o seguinte, Bela, que se faça o cadastro, que a Prefeitura faça o cadastro com acompanhamento do Ministério Público, a área dos Direitos Humanos, aqui representada pela nossa querida doutora Cláudia Amaral, com acompanhamento da Defensoria Pública dos Direitos Humanos, aqui na pessoa da doutora Cleide Nepomuceno, e com o acompanhamento do movimento social, luta popular e da coordenação da comunidade. E aí, eu acho, deputada Bela, tem uma possibilidade também que em vários casos nós tivemos o apoio, tanto nas ocupações da Isidora, quanto na ocupação Pingo d'Água lá em Betim, por exemplo, que nós convidamos as professoras do Centro Universitário UNA, que são as doutoras em serviço social, e aí elas fazem o cadastro, um negócio muito completo, umas 15 páginas e tal, que faz o levantamento tudo completo. Então, eu queria sugerir um cadastro nesse sentido, para nós não termos um problema, que é o seguinte, a prefeitura vai lá, faz o cadastro, depois a gente chega à conclusão que está excluindo a metade das famílias. Obrigado. Está certo, vai ser acolhido, então, esse requerimento. Alguém mais? É isso? Gente, então, eu acho que a gente cumpriu o objetivo dessa reunião. Parabéns a você pela mobilização. Essa Assembleia é um espaço de pressão importantíssimo, está certo? A Comissão de Direitos Humanos é um espaço de pressão importantíssimo, e eu espero que a gente agora, nos próximos seis meses ou menos, sente e avance numa proposta concreta, definitiva, para afastar o despejo da ocupação Fábio Alves. Moradia é direito e despejo zero. Com luta e com garra, a casa sai na marra. Um grande abraço e salve o Luta Popular, esse movimento tão importante que vem construindo com vocês. e a casa sai na marra. Obrigada. 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 Obrigado.